Do jeito que a tropa gosta, a novinha vem se envolver No baile da gaiola pra gente poder fazer DJ Cabide, quer pegar você DJ Cabide, vai pegar você Do jeito que a tropa gosta, a novinha vem se envolver Brota aqui na base pra gente poder fazer DJ Cabide, quer pegar você DJ Cabide, vai pegar você Foi no baile do complexo, olha só o que aconteceu Tava louco o embrasado quando ela apareceu Jogando na minha cara, não deu pra me controlar Na onda do pesão novinha, vem chegar pra cá Gostei dessa safada, vou levar ela pra casa Muito louco de tequila, muito louco de cachaça A mãe não tá em casa, bora logo aproveitar Fecha a porta e apaga a luz, pra gente poder se pegar DJ Cabide, quer pegar você Do jeito que a tropa gosta, a novinha vem se envolver No baile da gaiola pra gente poder fazer DJ Cabide, quer pegar você DJ Cabide, vai pegar você É do jeito que a tropa gosta, a novinha vem se envolver Brota aqui na base pra gente poder fazer DJ Cabide, quer pegar você DJ Cabide, vai pegar você Foi no baile do complexo, olha só o que aconteceu Tava louco o embrasado quando ela apareceu Jogando na minha cara, não deu pra me controlar Na onda do pesão novinha, vem chegar pra cá Gostei dessa safada, vou levar ela pra casa Muito louco de tequila, muito louco de cachaça A mãe não tá em casa, bora logo aproveitar Fecha a porta e apaga a luz, pra gente poder se pegar É do jeito que a tropa gosta, a novinha vem se envolver Brota aqui na base pra gente poder fazer DJ Cabide, quer pegar você DJ Cabide, vai pegar você